Oi Mari! Tudo bem? Foi corrido, hein? Foi, deu certo! Pessoal, vamos lá, vou me apresentar para quem não me conhece, está me conhecendo através do Instagram da Mayra Sou Mariana Domingues, sou médica endocrinologista, mãe do Matheus e criadora do projeto Mães que Inspiram E tive o prazer de conhecer a Mayra em 2019 no nosso grupo Low Carb Quando o Rodrigo Bomeni chamou a Mayra para entregar o nosso grupo E durante o ano passado, nesse movimento de pandemia, essas correrias A gente foi trocando bastante informações em relação ao próprio Covid, manejo de via aérea Porque a sua especialidade nada mais é que anestesia Então, quem me ajudou inicialmente foi você Trocamos bastante informação e quando eu soube do diagnóstico de Covid Você logo entrou em contato comigo em off, perguntando como é que eu estava, como é que estava o meu manejo do estresse E aí eu contei que estava grávida, grávida e com Covid E aí? Foi uma emoção muito grande e graças a Deus eu consegui passar e estou com o meu filho 100% aí comigo E aí eu trouxe essa amiga maravilhosa que a Low Carb me deu para poder estar conversando com vocês sobre um tema muito interessante Então a gente vai transitar entre o período, o estado alimentado com o toque de leite materno e o estado de jejum E aí eu trouxe para vocês a Mayra, médica, anestesista, mãe de duas crianças lindas para estar conversando com a gente hoje Obrigada Mari, obrigada pelo convite mais uma do Dr. Souto com o Dr. Bomeni, né? Esses dois maravilhosos que vivem fazendo coisas maravilhosas por todos A gente também se conheceu através deles Então, mais um motivo para agradecer esses dois médicos que estão mudando a saúde do país, né? Sim, com certeza E me diz uma coisa Você tem dois filhos No seu período de gestação e porpério Você teve alguma dificuldade? Igual eu tive logo no início a questão do Covid Você passou por alguma intercorrência ou foi tranquilo? Bom, na primeira gestação eu sou anestesista, né? E aí na época eu trabalhava ainda na USP No centro cirúrgico de emergência Eu também trabalhava na eletiva, nas cirurgias eletivas Mas eu adorava mesmo, sempre gostei da emergência Então, toda sexta-feira eu tinha o meu grupinho de médicos maravilhosos Que eu, nossa, tenho um monte de saudade E eu gostava mesmo demais Só que é muito estressante trabalhar com acidentes, traumas, né? E lá na USP, por um lado é muita sorte Mas por outro são só pacientes muito graves Todos os politraumas, tiros, facadas, etc. Vão sempre para lá de águia Então, era muito estressante em si a minha atividade Eu estava grávida e eu sofri demais com hiperemise Quase virou hiperemise gravídica Não chegou a ser, mas assim, eu Até 16 semanas Eu, assim, eu tinha pesadelo Eu sempre morei em Campinas, né? Depois da residência Eu tinha pesadelos Pensando como eu ia de carro até o HC em São Paulo Porque eu ia sempre, né? Para trabalhar lá O meu pesadelo era Eu ia parando no acostamento para vomitar Eu sonhava nisso De tanto que eu sofria Eu não conseguia comer Então a gente fala que Ai, grávida não pode fazer jejum Não pode mesmo Só que a natureza às vezes Então, eu realmente Sofri demais com náusea e vômito na gestação E era muito estressante a minha atividade Então, foi muito conturbada a minha primeira gestação no começo Já a segunda foi outra história Muito mais complicada Mas, enfim, foi uma gravidez difícil A partir do sexto mês Tivemos diagnósticos aí super complicados E eu sofri muito estresse emocional da gravidez em si Então, a gente vê, assim, como só o cortisol Já pode alterar o nosso estado emocional Mas, assim, de momentos conturbados na gravidez Eu tive nas duas Em momentos diferentes E eu posso dizer que a segunda foi bem pior E, na verdade, o que culminou Foi o estresse tamanho Que mudou totalmente o meu jeito de pensar E eu realmente, assim, mudei A minha maneira de ser médica Por causa da segunda gestação Porque eu virei, assim, 100% paciente em apuros E eu vi o quanto a gente é frágil E o quanto a medicina que não enxerga o paciente como um todo Não é capaz de responder, né? Então, foi por isso que eu resolvi, inclusive, mudar de área Estudar outras coisas Tudo que eu estudei sobre jejum, low carb e tal Começou a encaixar por causa disso Desse estresse tamanho da segunda gestação Então, assim, sobre estresse na gravidez Eu, com certeza, sou uma boa pessoa E por isso que eu também Naquela época que você estava com Covid Eu fiquei muito feliz de a gente poder conversar Porque eu acho que Ouvir de uma pessoa que já passou pelos seus Sabe se colocar nos seus sapatos Faz muita diferença Nessa hora, mesmo seu marido e tal Homem não engravida, gente Não é igual Pode ser especialista nisso Mas homem nunca será Não tem jeito, né? A gente precisa ouvir de quem passou por isso E perceber a importância do manejo do estresse Para fazer diferente, né? Então, nesse período das duas gestações Você chegou a ganhar muito peso? Você focou na alimentação? Então, a primeira gestação, não Por causa do jejum Aliás, o jejum natural, né? Que eu não conseguia comer Eu, no primeiro trimestre Não ganhei nada de peso Também não emagreci, mas não ganhei nada de peso Eu não conseguia nem manter a minha atividade física Aí, depois que eu melhorei Eu voltei a comer E foi ótima a minha gestação Porque o manejo de estresse Estava bem controlado Apesar de eu trabalhar Com assuntos estressantes Eu gostava Então, não era um problema Para mim Aí, a segunda gestação É totalmente contrária Porque eu já tentei comer melhor Mas a partir do sexto mês Estava indo tudo bem A partir do sexto mês Que eu tive o diagnóstico Lá do meu filho Com alteração Uma formação Fiquei preocupada Tive que fazer uma série de testes Enfim A partir desse momento Eu ganhei muito peso Tanto que eu tenho até foto No meu Instagram De antes e depois Depois da gestação Depois de uns 10 Quanto que foi? Depois de uns dois meses Da minha gestação Eu tinha 30 quilos Para perder Foi, assim, um peso Um ganho, assim Desenfreado Porque eu fiquei super preocupada Eu não tive hipertensão gestacional Não tive diabetes gestacional Apesar da minha história familiar Ser péssima Eu não tive nada disso Mas eu ganhei muito peso E aí você vê Que insulina Não é o único hormônio O cortisol tem um papel gigantesco No ganho de peso Independente das suas escolhas E eu lembro que eu fazia Atividade física Forçado Sem vontade Porque eu ainda estava naquele Não It's less, move more Então é importante ver O quanto que a gente precisa Entender que São vários caminhos E o estresse é gigante Na maneira com a qual A gente ganha peso E faz as nossas escolhas alimentares E foi esse o estalo Que você teve No final No puerpério Para poder cuidar de você Emagrecer depois Foi isso que fez estudar Buscar Foi durante a gestação Eu me vi ganhando peso Então eu falava Gente, mas eu não estou comendo Compatível com isso O que está acontecendo? E eu fazia personal Mesmo enjoada Eu lembro que eu fazia personal Me sentindo mal mesmo Porque eu ainda achava Que precisava Como eu tenho hipotiroidismo Eu sempre achei Assim, as nutricionistas Falavam Olha, você Para não ganhar peso Precisa fazer exercício Cinco vezes por semana À seis E eu falava Gente, mas eu não tenho Mais condições físicas De me exercitar E aí eu me via Ganhando peso Comendo arroz integral E muitos grãos Assim Feijão Arroz integral Se eu olhava Para a minha dispensa Era cheia de quinoa De tudo quanto é grão E eu comia muita salada já Comia carne magra E eu achava Que estava tudo certo E foi esse estalo Assim Quando eu comecei A ler o Gary Taubes Eu falei Meu Cara, não é possível E aí foi também Uma válvula de escape Muito boa para mim De manejo de estresse Porque quando eu Me deparei com esse mundo Eu fiquei completamente Assim É Foi uma válvula de escape Maravilhosa mesmo Estudar algo Que poderia fazer bem Porque eu comecei Só para mim De repente eu vi Que poderia Reverter diabetes tipo 2 Minha família inteira Sofreu Eu sofro até hoje Com as consequências Do diabetes tipo 2 Meus entes mais queridos Inclusive a minha mãe Então Começou a virar algo Que foi muito além Do pessoal Mas começou por acidente Mesmo E foi uma ótima Válvula de escape Do estresse Inclusive E quando você Nessa busca Pelo conhecimento No estudo Você procurou A literatura Os artigos Livros Que o doutor Jason Funk Fala a respeito O código da obesidade E tal A respeito de jejum Você buscou Estar com ele Foi logo em seguida Foi Tanto que assim Eu abri mão O pessoal fala Nossa Mas que sorte Que você deu O pessoal sempre esquece Que na verdade Por trás de um Algo que parece sorte Tem muito esforço Por trás Eu estava com Eu entrei em contato Com ele E meu filho Era recém-nascido E aí Deu certo Deu ir para lá Quando meu filho Tinha oito meses De vida Então eu deixei lá Um mês Da minha vida Com meu marido Ele Para ir Então assim Foi super Essa história De culpa De mãe Não é brincadeira Esse passo Que eu dei Quando você abre mão De uma coisa É bom Que faça valer Porque realmente Foi difícil Para mim Deixar ele Nesse período Mas eu deixei Justamente Porque eu sabia Que era algo Maior que eu Aquele negócio Que você fala Não, eu não consegui decidir Tanto que Quando eu entrei em contato Com o Dr. Fang Eles tinham falado Não, a gente está lotado Não tem mais como E tal Aí depois eles falaram Olha, abriu uma vaga Porque um atendido Desistiu Não tinha como eu falar não Assim Quando eu entrei em contato Sabe quando você já entra Pensando no ano seguinte E aí de repente Deu certo Eu não tinha Simplesmente Não tinha como falar não E o meu marido Me deu muito apoio nisso Então Nunca podemos nos esquecer De que nos dá apoio Em casa Faz toda a diferença Mas eu acho que Eu fui para lá Foi por Uma sorte também De encaixe Mas eu abri mão De algo muito importante Da minha vida A gente falou bastante Na live passada De rede de apoio Quanto é fundamental No início Nessa Transição De mulher Mãe No nascimento Do filho E tal Até ao longo Da vida E no Final de semana Passado Não No retrasado Eu fui Com o Arthur Para São Paulo Para fazer o curso Com o Bomeni Com o Minhoca Maravilhoso E aí deixei o Matheus Aqui com meus pais E as babás A rede de apoio Tem que funcionar Tem que funcionar E mesmo assim A gente precisa Se perdoar Porque é um período De muita solidão Depois que você tem Um filho As pessoas continuam Trabalhando Com a mesma vida Você tem a sua vida Completamente mudada E especificamente Para mães Que não vivem em casa Porque quem trabalha Em casa Tem muito trabalho Quem é do lar É muito trabalho E é muito estressante também Só que já está Acostumado A ter a rotina Em casa Para pessoas Como eu Como você Médicos Que trabalham fora O tempo todo E tem uma vida Completamente maluca A minha vida Era completamente maluca Eu dava dois plantões Por semana No HC Pauleira Trabalhava de dia Lá duas vezes Trabalhava em outros Dois hospitais Devia pegando estrada Indo e volta Para Campinas Loucura assim E era o normal Para mim Então de repente Você se vê Sem nenhuma rotina Sem ninguém dependendo De você Além do seu filho Então é um processo Muito difícil De solidão Que a gente passa Enquanto está todo mundo Seguindo as vidas Se você não tem uma rede Eu não tive Me fez muita falta Porque eu sou Paulista paulistana São Paulino E mudei para Campinas Por causa da faculdade Casei e meu marido Trabalha lá Então assim Essa rede de amigos Foi Me fez muita falta Minha melhor amiga Tinha acabado de ter filho também Então ela também Não podia estar lá por mim Na mesma hora Então faz muita diferença Ter uma rede forte Para que você conte Meus pais não moram Na mesma cidade Então é difícil Para caramba É um período Que a gente precisa entender Que vai passar Por uma grande transição E é bom Ter essas expectativas Bem alinhadas Porque a gente vê A maternidade Enfeitada de rosa E é tão longe Da realidade Que as pessoas Caem do cavalo Muito forte Se elas esperam Que vá ser Cor de rosa Igual a televisão Mostra Igual as reportagens Que falam Ah, é tudo maravilhoso Um tempo de você Com seu filho Cara, não É muito mais É muito mais coisa Para lidar Além de todos os hormônios E você lembra Que no início da gestação Eu estava morando Em Niterói E aí assim Morando em Niterói Trabalhando no CTI No pronto-socorro Queria começar o consultório Mas tudo fechado Lockdown O que eu vou fazer Aí você pensa bem O que você vai fazer Porque agora Sua vida é diferente Você pensa por dois Exatamente Aí surgiu a oportunidade Do trabalho no hospital Aqui em Volta Redonda Um trabalho maior Eu aceitei vir para cá Para estar perto dos meus pais Nesse momento De maior dificuldade E hoje eu sei Que foi a melhor coisa Que eu fiz Porque em pleno puerpério Com dois meses De vida do meu filho Eu operei a coluna Então assim Foi um movimento muito grande Se eu não tivesse pensado em mim Naquele momento Há meses atrás Eu não ia ter essa rede de apoio Talvez tivesse Pelos familiares Assim As irmãs do meu pai E tal As minhas tias Mais próximas Na outra cidade Mas Para conseguir babar Correndo Porque Eu estava sozinha E passei por um momento De precisar de três pessoas Para me auxiliar Porque eu não podia pegar A criança no colo Com certeza Que difícil E aí foi muito difícil Mas agora Minha expectativa é o que? A vida mais tranquila Começar a cuidar de mim De novo Daqui a pouco Eu já entro no consultório É isso aí Com certeza E em relação Ao Pós-parto A gente sempre se preocupa Com uns quilos a mais E aí eu queria Colocar um temperinho aí Só que sem tempero Vamos falar um pouquinho De jejum Vamos Com certeza Uma coisa sobre O pós-parto Que eu tenho recebido Muitas perguntas É que esse é um momento De muita ansiedade E aí as mães se veem Com autoestima Abaixo de zero Tendo basicamente Um Refeitório Para o filho A gente fica ligado A eles Não tem muita mobilidade Porque eles dependem Da gente o tempo todo Então a autoestima cai A ansiedade aumenta Os hormônios Estão todos Bagunçados Em fase De arrumar E aí nessa hora A gente quer Desesperadamente Voltar ao corpo De antes Então esse é um período De ansiedade E aí muitas pessoas Usam Buscam Esperam do jejum A pílula mágica Para acelerar o processo Porém é muito importante Saber que Não é o momento Apropriado Para começar o jejum Então para lactantes Hérperas Hérperas Na vida Que a gente Não pode jejuar Quais são eles Infância Gestação E lactação Então Use Todo o seu Aparato Para comer Bem Aprenda a comer Direito Durante o período De lactação Mude O seu foco Para fornecer O melhor alimento Para o seu filho E como você está Amamentando A gente tem como Fazer o leite O melhor possível A composição Do seu leite Se ele tiver Se ele for rico Em ômega 3 Se ele for pobre Em forcaria Em óleo Inflamatório Os óleos vegetais Ricos em ômega 6 Você vai estar dando Óleos essenciais É Óleos essenciais mesmo Para a saúde Do feto Para a formação Do cérebro Do seu filho Então É muito melhor Migrar a sua preocupação Para o que você está comendo Lembrar que o jejum Vai ser o seu amigo Assim que for possível Assim que você terminar Esse período mágico De lactação Se você está Consumindo amamentar Se você não está Aí logicamente Que o jejum Pode ser um aliado Mas é muito importante Saber que assim A alimentação Da mãe Faz toda a diferença Inclusive Para a saúde Do feto Do recém-nascido Então é muito importante Inclusive Na gestação também É que dá um pouco De ansiedade Nas mães Que comeram mal A gestação toda Ouvirem esse assunto Mas faz toda a diferença A gente Saber da importância Da alimentação Desde o intraútero Para o feto Até a hora Do lactante Usar o seu leite Aí depois disso A gente pode usar o jejum Com muita alegria Ele me ajudou muito No período No período Pós-amamentação A retomar Todo o meu Sistema De saciedade Eu lembro Que amamentando Eu tive muita fome As pessoas acham Que amamentar Vai secar Vai virar uma uva passa Eu tinha um pressentimento Que isso não ia acontecer comigo Eu sabia no fundo Lá Porque eu falava Não, eu não tenho sorte Com nada De dieta Antes de descobrir O low carb Com a minha filha Eu falava Não, não Essa história Do pessoal Falar que Amamentar Vai me emagrecer Eu tenho certeza Que não vai colar Porque qualquer coisa Me engorda Era assim que eu pensava E foi batata Eu nunca tive Compulsão alimentar Mas durante a amamentação Da minha primeira filha Eu vi Eu tive Hiperfagia Eu não conseguia Depois assim Logo depois de amamentar Eu tinha uma vontade Eu não conseguia parar De comer Só que eu comia grão Então lógico Que o meu apetite Não Mas assim Eu sei a sensação Desagradável Que é ter uma fome Sem fim Porque eu não tinha Escolhido direito O que eu estava comendo Já no período De amamentação Do meu filho Eu já escolhi melhor A minha alimentação E aí a diferença É gigante Eu não tinha Essa fome Era um vazio Que não conseguia preencher E não era com açúcar não Na gestação da minha filha Eu tinha muita fome Eu comia muito Eu comia proteína Eu comia arroz integral Eu comia feijão Mas em grande Não passava essa fome E na segunda gestação Eu vi a diferença Então realmente A nossa alimentação Nesse período É a chave E aí o jejum Não é o nosso melhor amigo Realmente Aí o que eu falo sempre É que se você tem A vontade de engravidar Se já parte Esse desejo da mulher Ela tem que se preparar Que é a melhor maneira De passar o período De gestação tranquilo E ter um pós-parto Mais saudável possível Sem ficar Nesse efeito sanfona Essa decepção E que seja Da melhor forma Mais tranquilo Com certeza Eu recebo muito mesmo Perguntas assim Ai posso fazer low carb Agora que estou amamentando Não só pode Como deve A diferença é que Gestante Lactante Você não vai focar Em diminuir Em zerar carboidrato Você vai dar mais importância Para comer proteína E gordura Saudável E deixar a quantidade De carboidrato Um pouco mais liberal Vai virar mais palio Cortar o processado Cortar o trigo E o açúcar E as raízes Você não precisa Ter tanto medo Então acho que Lógico que Se você É diabética gestacional Se você tem Resistência insulínica Ai até nesses períodos Vale super a pena Mas ai o acompanhamento médico Faz diferença nutricional Fundamental E o que de fato É o jejum Terapêutico Falamos Então O jejum Ele é uma forma Da gente diminuir A nossa incursão De insulina Para deixar em níveis Baixíssimos Que é o basal Então por que Que ele é interessante Para uma pessoa Que está sofrendo De qualquer patologia De excesso De insulina Seja hiperinsulinemia Por comer Várias vezes ao dia Ou comer muito carboidrato Ao longo de anos Então é A alimentação crônica Excessiva De carboidrato Por muito tempo Se é por isso Ou se é por alguma doença Que aumenta A sua inflamação E por consequência A sua resistência insulínica Então por exemplo Pessoas que não dormem Durante anos Elas têm uma resistência insulínica Por conta Da falta de sono Ai você soma Com o estresse excessivo O cortisol também Altera A sua resistência insulínica Então E ai Normalmente Pode ver médico Depois de um plantão Que você não dormiu O que você quer no dia seguinte Você quer comer Com o salmão Ou você quer o seu cheeseburger Com batata frita Então se você somar Esse estilo de vida ruim De deprivação de sono Estresse excessivo Um mau cuidado Com uma alimentação ruim Que é basicamente A receita moderna Então todos esses Esses ingredientes Eles levam A resistência insulínica E ai O jejum É uma ferramenta Muito importante Por isso que a gente fala De jejum terapêutico Porque se você passou anos Com a insulina Extremamente elevada Cabe Usar doses Terapêuticas Crônicas Semanais Diárias Dependendo do caso De insulina Extremamente baixa Só o mínimo necessário Que a gente fala Da insulina basal mesmo Reduzir ao basal Para mostrar Para o seu corpo Que você Está abaixando A sua necessidade Durante vários períodos Porque no nosso corpo Qualquer estímulo Em excesso A gente começa A ficar resistente A ele Como uma forma De segurança Mesma coisa O consumo excessivo De açúcar Para os seus neurônios Não morrerem Você começa A responder menos A esse estímulo De açúcar Então para quem come Na pandemia mesmo Falar Nossa no começo Eu comecei comendo Um pouquinho de brigadeiro E adiantava Agora eu estou comendo A lata inteira Agora eu estou comendo Dois Então esse fenômeno De tolerância A gente apresenta Em qualquer tipo De processo fisiológico No nosso corpo Então se você tem Muitos anos De insulina elevada Para começar A diminuir Essa resistência Uma chave É emagrecer Você só vai emagrecer Se você conseguir Diminuir esses níveis De insulina Por um período crônico Também Então um exemplo Simples Para quem é leigo Pensa numa colher Entortada para um lado Para ela ficar reta Você vai desentortar Para o outro Para depois voltar O jejum terapêutico É basicamente isso Você começa Com umas doses Maiores de jejum Para contrapor Anos e anos De resistência insulínica Ou hiperinsulinemia Ou os dois juntos Mas enfim O objetivo final É fazer Alguns processos Bem longos Um estresse maior Pendendo para o lado Do jejum Da insulina Muito baixa Para contrabalancear Entrar em um estado De equilíbrio E aí você volta A comer Nunca mais Do jeito de antes De comer várias vezes Ao dia Nem de comer Carboidratos Processados o dia todo Várias vezes por dia Eles começam a virar Só raras exceções Da sua vida Então dessa maneira A gente usa o jejum Como forma de tratamento E aí tem várias doenças Que tem inflamação Crônica associada Então asma Artrite reumatoide São muito interessantes Para também usar o jejum Como forma de desinflamar Lógico que está em estado Inicial de estudos Mas a gente vê Melhora dos sintomas Então eu acho que Para quem sofre Dessas doenças crônicas Inflamatórias Então colite Asma Artrite reumatoide Vale muito a pena Saber que você pode Tentar o jejum Como uma estratégia Terapêutica Para diminuir a inflamação Só que aí nesse caso Também as doses Costumam ser um pouco maiores Do que janela restrita Por exemplo Mas é basicamente isso É usar o jejum Como se fosse uma medicação E eu que sou anestesista Enxergo tudo Como dose e resposta Anestesista Não fala dose de medicação Fala dose por quilo Igual pediatra Mesma coisa é o jejum Então você precisa ver Quais são as suas comorbidades Quanto você tem para perder Qual o seu grau De resistência insulírica Se é mais para o lado De excesso de carboidratos Se é mais para o lado De manejo de estresse Então as doses Variam muito De acordo com a indicação E sempre me perguntam O que eu faço Quantas horas eu faço Para que Varia muito De acordo com as indicações Mas existem diversos protocolos Existem Não existe só Nem só um jeito de jejuar Nem só um tipo de hora A gente vai usando Testando também É bem clínico Porque a gente não tem Ensaios clínicos Randomizados Comparando dose e resposta Por exemplo A gente não tem Nenhum estudo que compare Olha, esse é um jejum Modificado Por exemplo Fast Mimicking Diet Que está sendo super utilizado A gente não tem um estudo Que compare Olha, o Fast Mimicking Diet De cinco dias Versus um jejum Só de água De cinco dias A gente não tem Esse tipo de estudo ainda Porque, inclusive O que a gente está ajudando A indústria farmacêutica Ou alimentícia Falando para a pessoa Parar de comer Nada Não é rentável Para ninguém Então, até a gente ter Funding Dinheiro Para poder fazer Esse tipo de estudo Vai demorar para caramba A gente tem que usar Mais o bom senso E dose e resposta Para perceber O que cada um É capaz de fazer Essa semana Semana passada Teve aquela polêmica Toda daquela blogueira Que fez sete dias de jejum E parece que o profissional Que acompanha ela É frutarian Frutarian Frugívoro O cara come só fruta E daí, eu vi Me mandaram Assim, eu nem conhecia Nem ele, nem ela Eu recebi um monte De vídeo dele Dela Nem vi muito Mas acabei vendo E daí, eu vi ele Criticando, assim Loucamente Os jejuns Que não são só de água Isso é, assim Uma pessoa que não tem Contato com pessoas reais Porque o que a gente quer Né, Maria Eu, você A gente quer Ajudar os pacientes Aonde eles estão E a gente quer Só que eles melhoram Porém, a gente tem Na prática Vários Protocolos de jejum Por exemplo Os de dias alternados Que é o que a gente Mais tem estudo Publicado mesmo É o jejum De dias alternados Que teoricamente É um jejum Puro, né, 36 horas Alternative fasting Na verdade Tem 500 calorias Então é um jejum Modificado E dá certo O que eu reparo Na prática Mesmo é que Os resultados Desses estudos São sempre inferiores Ao que eu vejo No consultório Por quê? Porque esses estudos De jejum Eles ignoram Completamente a alimentação Eles acham que Ah, não, vamos comparar Jejum versus a dieta Da pirâmide alimentar Aí não tem tanta Assim Vários estudos Inclusive mostram Igual Um protocolo de jejum Puro Sem mudar A sua alimentação Versus A pirâmide alimentar Comer pouco Várias vezes ao dia Cheio de grão Cheio de porcaria Eles não são Não é muito melhor Às vezes é igual E às vezes Em alguns resultados É inferior Então, por quê? Porque sem mudar A alimentação Você não está Mantendo aquele estímulo Importante De supressão De insulina Para contrabalancear Esses anos De doença metabólica, né Então, assim Existem vários tipos De jejum E a gente precisa começar Pelo que o nosso paciente É capaz de fazer E aí é muito importante Saber que Você pode usar Água, chá, café Você pode usar O caldo de ossos Você pode usar O caldo de legumes Para quem é vegano Você pode usar MCT Você pode usar Óleo de coco Mas aí varia De cada pessoa E nunca É a mesma estratégia Para sempre Porque isso é outra coisa Que a gente vê, né Ah, eu faço jejum De 20 horas Quanto? Todos os dias 20 horas Há dois anos É um problema De saúde? Não, gente Não é problema Porque a gente Não comia várias vezes Ao dia A gente come Hoje em dia E tá todo mundo Ficando doente assim Mas a gente tem Que ter o bom senso De ver que Muita consistência Às vezes É um empecilho Para o jejum Para o jejum E aí tenta E aí tenta jejuar Outras É o que você É o que você vai consumir Se o cérebro O cérebro precisa Mas às vezes É mais fácil Não comia brócolis Aí você pergunta O pai come o que? O pai come brócolis? Não O pai come macarrão Come pouca proteína E a criança não vê O pai comendo bife Não vê o pai comendo ovo Então é muito mais exemplo Então pensa que O período de lactação Você tem mais tempo Para ler De se informar De escolher melhor O que você está se alimentando Para impactar muito Nos hábitos do seu filho E aí o jejum Também é importante Você saber que Perdeu o medo dele Porque crianças Têm a sensação de fome Todos esses conceitos De fome e saciedade As crianças têm Muito mais preservado Do que os adultos Então quando o seu filho For por exemplo E falar Ai não quero tomar café da manhã Você não vai ficar mais Tão preocupado De não estar comendo Café da manhã Na hora que você quer Mas o que você vai estar focada? A hora que ele pedir Para comer Você não vai dar Uma porcariazinha De carboidrato Que não tem nada De nutritivo lá dentro Que você quer o que? A gente quer que Os nossos filhos Se alimentem Para Dois motivos principais Nutrição A gente precisa de Building blocks De aminoácidos A gente precisa de Vitamina e sal mineral Para que ele construa Todas as estruturas Se você quer que ele construa Se você quer que seu filho Tenha neurônios Bem encapadinhos Para conduzir Os sinais Então você quer Uma bainha de mielina Bem construída Maravilhosa Essa janela É um período fundamental Da infância Se você fica Fornecendo carboidrato Que não traz nada De essencial Nessa hora Em vez de oferecer Proteína E gordura De qualidade Você não vai estar Você não vai estar Dando oportunidade Seu filho Se alimentar Direito Nessa hora Então quando você Entende o que é Comida de verdade Você perde o medo De não dar biscoito De polvilho E fica muito feliz De poder esperar Um pouquinho mais Para ir até o almoço E dar um bifinho Ou então Seu filho está com fome No meio da manhã Oferece um ovinho cozido Que é o que eu faço Melhor lanche Gente Melhor lanche do mundo É ovinho cozido Então Para essas mães Que estão ansiosas Querendo emagrecer logo E não podem fazer jejum Porque não é a hora Foquem em comer direito Porque o impacto De uma mãe Que sabe se alimentar É gigantesco Homem normalmente Não é o responsável Para fazer a comida em casa E aí se a mulher Não compra Ou se a mulher Não cozinha A chance dele comer Diminui Então quantos pacientes Né Mari Que a gente trata A mulher E o marido Emagrece junto E a criança Vai ter bons exemplos Em casa Eu tenho vários pacientes Que falam Nossa doutora Eu comecei por mim Mas eu estou muito feliz hoje Porque meus filhos Se importam Com o que eles estão comendo Eu sou menos chata No café da manhã Porque eu não fico Obrigando eles a comerem Mas a hora que eles vão comer Eles também já sabem Que eles precisam comer melhor Então esse período De amamentação É muito importante Que você aprenda a comer Porque a gente não aprendeu Na faculdade A sua nutricionista Provavelmente também Não aprendeu Né Mari E outra coisa É que a gente recebe Também Muitos pais Levando o adolescente Para consultar com a gente Da mesma forma Outro período da vida Onde a maioria Ganha peso Até por conta Da questão hormonal Da fase de crescimento Do adolescente Mas não olha também Qual é o ambiente Que eles estão Como é que é O preparo dos alimentos Se você Trouxe essa criança Na infância Para fazer a refeição A mesa Mostrou quais tipos De alimentos Introdução alimentar E alimentação Na adolescência Quando ele tem O poder de escolha E aí O ambiente Fala muito Com certeza E a maioria das vezes A família toda Se alimenta De uma forma Com produto industrializado Muito açúcar Então você Orienta um paciente Que é ali O adolescente Está na sua frente Mas o benefício É coletivo Com certeza Porque é hábito E a adolescência Eu imagino Estava até conversando Com uma amiga Dermato Hoje sobre isso A gente acha Que é igual Assim Maternidade É um videogame Aí você Domina a fase Passou de fase Muda tudo Você não sabe mais nada Então assim Eu não tenho filhos adolescentes Mas pelo que eu vejo Os meus pacientes É muito difícil Lógico Interferir nos Hábitos De quando eles saem Com os amigos Comem porcaria Junk food Em todo lugar Que eles vão Tem porcaria E tal Mas se você Parar de se preocupar Com quando eles saem E se preocupar Com dentro de casa Transformar a sua casa Em um ambiente seguro E você Por exemplo Desde pequeno Eu acho que a chance De ter Um comportamento Péssimo Fora e dentro De casa Diminui Porque é mais exemplo Então Quanto mais cedo Você começa a mudar Todos os hábitos Familiares Maior a chance De na adolescência O seu filho Não ter esse tipo De problema E aí eu já vou Aproveitar o gancho Para fazer a propaganda Da próxima live Que eu convidei A Carol Que é a dona Do perfil Meu doce Rafael Para poder conversar Sobre Como abordar O tipo de alimentação Com o seu filho E ela tem um manejo Maravilhoso Tem um ebook Maravilhoso Falando da lancheira Saudável O carb Eu sempre recomendo Também Eu vou aprender tudo Para poder aplicar Com o meu filho Eu sou a primeira Interessada na live Então já é É a importância disso Que eu falo Mari Se você como mãe Tem dó do seu filho Eu atendi uma paciente Semana passada Que ela falou assim Mas e aí Se os filhos não comem macarrão? Eu falei Não, não tem macarrão Na minha casa Coitados Eu falei Então, tá vendo Você não tá na hora De mudar a alimentação Do seu filho Se você tem dó Que ele deixe de comer Trigo Entendeu? Então tudo tá na hora Você precisa primeiro Se informar Ficar segura Das suas decisões Perceber os benefícios Em você Para depois mudar Os hábitos Do seu filho Com segurança E com felicidade Porque que mãe Vai querer fazer Uma dieta Que acha Que tá colocando O filho em risco Ou que tem dó Do próprio filho De não comer trigo Então assim Eu falei Olha, eu não tenho Trigo em casa Porque não tem Benefício nenhum De eles comerem macarrão Quando eles vão Na casa dos avós E tal Eu não Também Comem trigo Eu também não fico Surtada não Porque eu escolhi viver Com um manejo de estresse Assim Também está em primeiro lugar Na minha vida Mas Em casa O meu dia a dia O meu 90% Não tem trigo em casa Quando eles estão com fome Tem coisa boa lá Para eles comerem Ai, não quero isso Tá bom E o que que eles gostam Assim De café da manhã Por exemplo Eles são muito engraçados Tem dia que eles pedem Carne moída Eles comem Mas assim Normalmente Eles comem abacate Eles gostam de pôr canela Só que eles comem Abacate puro Sem açúcar Sem nada Eles pegam abacate Em pedaço Colocam canela E pedem para o meu marido Colocar um pouquinho De pasta de amendoim Em cima Às vezes Eles mudam Do abacate Para banana Banana Canela Um pouquinho De pasta de amendoim Eles adoram Ovinho Não é todo dia Que é o café da manhã Geralmente o ovinho É lanche Mas eles tomam Sempre um copo de leite Leite integral Do saquinho Não ligo Para eles tomarem Leite também Só que eles tomam Leite puro Por isso que eu não me Preocupo nem um pouco Se Eu já pensei nisso Se os meus filhos Quisessem leite Com chocolate Com achocolatado Eu talvez não fosse Mais oferecer leite Uma opção Para as mães Que estão vindo aqui E o filho Toma leite Com achocolatado É trocar por cacau Mas assim Eu penso Que se meu filho Precisasse de leite Adoçado Eu já teria tirado Porque eu não acho Que tem muito benefício Não Então Basicamente é isso Que eles tomam De café da manhã Comida Eles comem super bem Sempre começa Pela proteína E às vezes A minha filha Que tem quatro É de fase Às vezes ela enjoa De várias proteínas Come só ovo Ou Ai Tá servindo Sei lá Carne vermelha Ela costuma nunca negar Mas às vezes Frango Ai não quero frango Come ovo Mas ela sabe Que tem que começar Pela proteína Com quatro anos É Maravilhoso Ah é Meu marido Tá assistindo a live Ai que gracinha Acabou de falar maçã Isso A gente alterna Meus filhos gostam De ou maçã Ou banana Ou abacate Com canela Nunca Com açúcar E os ovinhos São sempre melhores amigos E na parte Da introdução alimentar Com eles menores Também foi tranquilo? Foi E eu basicamente Fiz o que eu queria O meu filho Ele precisou usar A fórmula No final Eu não amamentei Por muito tempo Porque Enfim Vários outros problemas Relacionados a ele E aí Como eu tirei logo O leite O leite materno E tive que introduzir Fórmula Eu assim Logo Muito precoce Fiz a introdução alimentar Porque Não queria ficar Com fórmula Só também Sabe E aí A minha introdução alimentar Eu segui as minhas Recomendações Não a da pediatra Porque eu também Introduzi tudo O que eu queria Eles comeram peixe cedo O ovo cedo E tem várias linhas Que não deixam Introduzir ovo Muito cedo Introduzir peixe Muito cedo Eu ignorei tudo Eu acho que o Fábio Também fez a mesma coisa Que você Fez Né? Exatamente Então eu já vou Pegando as informações Para ver como é Que eu vou fazer Com o meu aqui Porque agora A gente teve que iniciar A fórmula também Sim Porque Eu estou voltando A trabalhar Né? E o nosso horário É doido É corrido Com certeza Eu nunca fui Uma mulher De produzir muito Para deixar estocado É super difícil E a gente começa A ser tão cobrada Né? Por não amamentar Até o fim Eu não consegui Da minha primeira filha Eu tive que interromper A minha lactação Porque ela não queria Mais amamentar Ela dormia Ela era pequenininha Não conseguia ficar acordada Para amamentar Até o fim E eu sofri tanto Porque eu tive que parar De amamentar E entrar com fome Mas eu chorava E boa parte Era assim É daquela cobrança De falar Nossa Eu sou menos mãe Se eu não amamentar No peito Porque é o que Todo mundo julga As mães Ninguém entende Que a gente Dentro dos planos A vida acontece Nada é do jeito Que a gente quer Desde o começo Na maternidade Eu acho A gente cospe Para cima Cai na testa Muito rápido Então A gente Precisa se perdoar Também As coisas Não são do jeito Que a gente queria Eu também Se eu pudesse O meu filho Não usaria a fórmula Mas usou Os dois usaram Tirei rapidinho Eles comem super bem Está tudo certo Mas assim É um processo Tudo para a mãe É difícil Nesse sentido A gente se cobra Porque vai trabalhar Se cobra Porque fica em casa Se cobra Porque usa a fórmula Porque não sei o que A mãe que deixa Na creche Se cobra Porque deixa na creche A mãe que deixa Com o babá Se cobra Porque deixa no babá A mãe que ficou em casa E queria trabalhar Se cobra Porque queria estar trabalhando Então assim É um processo difícil E a rede de apoio Como você falou É muito importante A gente precisa entender Que é um processo difícil Precisamos aprender com ele Focar em perfeição Sempre dá errado Em tudo Eu acredito que é Manejo do estresse E um auto amor Porque não existe Receita de bolo E é diferente Para cada mulher Do início da gestação Até a gente Ficar velhinha Vai ser diferente Bom Mari Eu Quando eu tive A minha filha Na primeira semana Eu já quis ir No cabeleireiro Fazer a mão Porque eu estava Surtada de ficar Dentro de casa E olha só Como para cada mãe É diferente Porque tem muitas mães Que se você mandar Que se você mandar Sair de casa Na primeira semana Elas vão se sentir Muito inseguras Preocupadas Com contaminação Elas não querem Que o filho Respire o ar Do lado de fora E sempre respeitei Agora As pessoas São diferentes Então Se você falar Para essa mãe Que se sente Segura Dentro de casa Protegendo o filho Sair de casa Na primeira semana Ela vai se sentir Super mal Agora Inverte o filme Eu Que estava lá Mesmo assim Olha para você ver Como a cabeça é Minha casa Tem dois andares É no interior Num condomínio Tem árvore Tem lago Eu tenho varanda grande Tem piscina Então assim Eu não tinha como Me sentir Enclausurada Mas eu me senti Enclausurada E foi muito bom Para mim Sair para fazer a mão Foi tipo um evento Foi muito bom para mim Eu lembro que eu fiquei Muito feliz Só que eu lembro Que eu cheguei Para fazer a mão Todos os Pessoal lá do cabeleireiro Julgando Falando Nossa que horror Ela acabou de ter filho Está aqui fazendo Então assim Gente É difícil desde o começo Quando você vira mãe Tem uma plantação De pessoas Dando opinião Sem você pedir E a gente precisa manter Precisa manter a saúde mental E se respeitar O que é bom para você Pode não ser bom Para outra pessoa Então Uma mãe que quer Proteger o filho Não quer sair de casa E gosta de ficar no cantinho Por que você vai obrigar ela A sair para a saúde mental? Agora para uma mãe Que nem eu Que sempre trabalhei Loucamente Mil horas Fora de casa e tal Para mim Ter saído Nossa Virei outra pessoa Voltei feliz Calma E o que a gente quer? A gente quer uma mãe tranquila Para dar amor E ter paciência Nesse período difícil E para ela ser É o melhor Para o marido ajudar A dar apoio Então é difícil A gente precisa se respeitar E ter uma rede de apoio Eficiente mesmo Muito legal Essa iniciativa De fazer essas lives Porque é um período Muito solitário A gente precisa De muitos recursos Para conseguir passar Por esse período melhor Na época das cavernas A gente já tinha A comunidade Você vê que Essas comunidades Antes das civilizações Das cidades Serem formadas Sempre teve A fogueira Com as pessoas em volta E os mais velhos Dando conselho Para os mais novos Quem já passou Por uma experiência Passar para o outro Porque quando a gente Tem essa empatia Essa conexão A gente Se conecta melhor E consegue Absorver conteúdos Que talvez Se a gente estivesse Só lendo a informação Friamente Não tivesse O mesmo efeito Então compartilhar Conversar sobre as dificuldades Ouvir de uma pessoa Que já passou por isso Ou está passando por isso Às vezes só do processo De escutar A gente já se sente melhor E se sente menos sozinha Porque o ser humano Quando acha que é Ai, é só comigo Só eu estou triste Só eu estou cansada Só eu não estou 100% do tempo feliz Por estar com uma criança Perfeita no colo Não, gente Mesmo a criança sendo perfeita Mesmo que tenha dado Tudo certo Você tem direito De se sentir Sozinha, triste Cansada Querendo ficar um pouco Tipo, entrega para o marido Eu lembro que eu dava Para o meu marido E falava assim Vou tomar banho Toma Eu trancava a porta do quarto Trancava a porta do banheiro E tomava assim Um banho mais devagar do mundo Com todos os sabonetes Cheirosos do mundo Tanto que essa minha melhor amiga Inclusive me deu O melhor sabonete Naquela época Então agora Para todas as amigas Que eu vou visitar Eu dou presente Para a mãe E geralmente Alguma coisa Tipo, hora do banho Porque foi uma experiência Que assim Era a minha saúde mental Era o momento do banho Que eu Tal E meu marido Ficava lá com a criança E era proibido De bater na porta Nossa, se ele batesse na porta Morria Aí, ó Ele está assistindo ainda Então O meu também está assistindo E deve estar rindo Pensando em todos os momentos nossos Exatamente Então é muito bom Colocar o pé no chão E ver que assim Tem mais pessoas Que passam pela mesma coisa Que você E você não é horrível Por estar sentindo Um turbilhão De coisas ao mesmo tempo Então, nossa Eu deixo a criança dormir Fico com saudade dela Quero acordar Mas a hora que está acordada Eu quero que durma Para eu descansar É, gente É assim mesmo Não é você É todo mundo E assim É importante se perdoar Entender que Ao longo do dia Eu falo isso para minha filha De quatro anos A gente tem uma mudança De sentimentos A gente sente Um trilhão de coisas diferentes Ao longo de um dia É uma montanha russa De sentimentos E é normal ser assim O que a gente não pode? É se julgar Por causa disso E nem querer, por exemplo Comer cada vez Que se sente desamparado Então ao longo do dia Às vezes a gente acorda Nossa, estou super confiante Vou começar meu dia Aí tem uma notícia ruim Nossa, eu estou muito triste Não tenho esperança para nada Aí alguém te liga Ou faz uma gentileza Você já se sente bem de novo Se cada vez Que a gente está no down Dessa montanha russa do dia A gente tentar se recompensar Com comida Com bebida Com qualquer outra substância A gente nunca vai sair Desse ups and downs A gente precisa mesmo Ser emocionalmente saudável Então compartilhar Essas experiências É muito bom Você vai vendo que é normal Olha, é normal Ter uma variação de humor Ao longo do dia A gente só precisa Botar o pé no chão E saber que vai passar Do mesmo jeito Que as coisas boas passam As ruins também E essa paz de espírito É importante ter Então muito legal, Mari Eu adorei conversar Sobre isso com você E eu realmente te elogio Pela iniciativa Porque a gente precisa Mesmo de bons exemplos Para... Não é nem bom, né? É exemplos reais Para se sentir Mais do mesmo Porque nós seres humanos Somos muito parecidos Ainda mais no mesmo país A gente tem hábitos Muito parecidos Uma cultura parecida Então é mais normal Se sentir parte de um todo, né? E aí você entende Que eu quis transformar Aquela energia difícil De tudo que eu passei Num movimento bom E alcançar o maior número De mulheres, de mães possível Para poder falar da realidade E que é possível para todas Entendeu? E aí, ó Meu doce Rafael A Carol Dando um aluno pra gente Na terça-feira Ela é um exemplo maravilhoso Na terça-feira Eu vou estar conversando com ela Oito e meia da noite No meu Instagram Doutora Mari Domingues É só procurar Que vai ter muita conversa boa Esse mês ainda Eu agradeço imensamente Essa oportunidade De troca entre mães E pra quem quiser saber mais Sobre jejum A Mayra é um grande nome No assunto E tem um curso Que é o meu jejum também E o pessoal pode entrar no site Pra procurar, né? Exatamente, pessoal Podem Meu perfil lá Tem muita informação Gratuita Meu YouTube Tem um monte de vídeos Super úteis Que esclarecem aí Pra quem busca mais informação Sobre o jejum E pra quem quiser mais É só entrar no meu Instagram Que tem informação do curso também Mari, muito obrigada Obrigada Um beijo grande Prazer falar com você E parabéns Por transformar Algo difícil Em algo muito bom E generoso, né? Porque você tá compartilhando Essas informações Também de maneira gratuita Pra ajudar Muitas mães Que tão passando por essa fase Louca De montanha-russa De sentimentos Obrigada E boa tarde De todo mundo Obrigada a todos Que ficaram conosco Até agora Beijo pra vocês Beijo